Vou embora agora pra longe Meu caminho é ida sem fora Uma estrela amiga me guia Minha asa presa se solta E eu vou ver Cristina E por onde for vou deixando Marcas do meu peito sangrando Vou cobrir as flores das negras Que eu bebo a tua madrugada E eu vou ver Cristina Vou ver Cristina Vou ver Cristina Vou ver Cristina Eu vou ver Cristina E했습니다 Depois que eu adorbo Cristina Eu vou ver Cristina Música Música Eu fui embora, eu fui embora, eu levei tudo, levei comigo, não deixo de saudar Uma fotografia em que ela parecia inteira e estava totalmente, totalmente, totalmente jaz Ela estava totalmente Cristina Eu fui embora, eu fui embora, eu fui embora, eu fui emboraとか, eu fui embora